Grandioso és tu, Jesus, Rei da Verdade Nenhuma força pode te vencer Aniquilaste o jugo da maldade E te assentaste à destra do poder A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiras, tiras a extravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Jesus, ó Rei da Glória De majestade coroa estás Em tudo, Pai, te concedeu vitória E a vitória aos teus dias darás A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiras, tiras a extravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, ó Divinal Cordeiro Grandioso és tu, Senhor Jesus Teu nome todos hão de confessar Perante ti, ó Santo e verdadeiro Todo joelho há de confessar Todo joelho há de se dobrar A ti devemos nossa gratidão A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiras, tiras a extravidão Tu nos tiras, tiras a extravidão Tu nos tiras, tiras a extravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Senhor Jesus A ti devemos nossa gratidão A ti devemos nossa gratidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Senhor Jesus Tu nos tiras, tiras a extravidão Grandioso és tu, Senhor Jesus Grandioso és tu, Senhor Jesus Amém.